Hello, meus queridos e queridas alunas e alunos do sétimo ano. Hoje nós faremos as correções dos exercícios no livro, do capítulo 3, tá? Então, vamos lá às correções de hoje. Então, vamos abrir na página 10. Segunda questão. Então, nessa questão se pede para vocês reorganizarem as letras para dizer o nome das peças de roupa. Então, na sequência, as palavras são, acompanhe. Jeans, da esquerda para a direita, jacket, dress, skirt, t-shirt, sweatshirt, shirts, shorts e pants. Ok? Então, essas são as palavras, as imagens estão aí. Terceira questão. Terceira questão pede. Não match the footwear to its name. Ou seja, nessa questão, há imagens, né? E há também as alternativas de A até F. Pede para vocês relacionarem as palavras às imagens. Associando cada uma das palavras. Reparem que tem letras correspondentes. Então, as palavras são boots, botas, flats, são essas sandalinhas baixas, flip-flops, sandália de dedo, heels, que são os sapatos altos, shoes, sapatos e sneakers, que são os tênis. Então, na sequência, fica, da esquerda para a direita, E, D, C, B, F e A. Ok? Então, aí, correção da página 10 na tela. Vocês podem dar uma pausa para verificar se fizeram direitinho. Ok? Vamos lá à próxima página, que é a página 11. Então, na página 11, nós temos a correção agora de um reason time, uma atividade de leitura. Terceira questão. O comando diz, Are the following sentences true or false, according to the text? Então, as sentenças, as frases abaixo, são verdadeiras ou falsas de acordo com o texto. É um texto, né? Vocês fariam a leitura e, a partir dele, leriam as frases para observar quais deles são verdadeiras ou falsas, né? Então, primeira frase. Shari fanks popular brand name clothes have superior quality. Então, de acordo com o texto, essa personagem Shari, ela realmente acha que roupas de marca têm uma qualidade superior. Então, a resposta é true. A letra, a segunda frase. Are the following sentences popular brand name clothes are worth the price. O personagem Arfim não acha que as roupas de marca, elas têm que ser caras, né? Então, aí seria falso. Terceira frase. Então, ambos, tanto Shari quanto Arfim, eles concordam que esse tipo de roupa, essas roupas de grife, elas são mais caras que as roupas comuns, populares, né? Então, a resposta é true. Próxima frase. Então, o personagem Arfim realmente acha que os adolescentes compram roupas populares para se sentirem confiantes. Então, verdadeiro. E na próxima frase. A personagem Shari, ela não acha que... A frase aqui diz que a personagem Shari, ela acha, né? Que as roupas populares são caras, né? São difíceis de comprar porque são caras. Mas aí, no caso, seria o contrário disso que diz no texto. Então, é falso. Então, a primeira frase true, segunda false, terceira true, quarta false e a quinta false, ok? Então, vamos agora continuar na página 12. Então, na página 12, primeira questão. Do you know any famous people? Match each one to his or her description. Então, nessa página 12, primeira questão, pergunta se você conhece pessoas famosas. Para você associar as imagens que aparecem aí às frases, tá? Que estão descrevendo essas pessoas. Então, por exemplo, Gisele Bittin vai se associar à frase que diz The Celebrity is Tall and Slim. Essa celebridade é alta e mágica. Letra B. A cantora Adele. The singer is plump and not very tall. Plump quer dizer gordinho, né? Então, no momento que a Adele era gordinha, hoje em dia ela não é mais, né? Então, aí seria associada essa frase à personagem Adele. Então, letra C. Depois diz The singer is short and thin. Este cantor é baixo e mágico. Bruno Mars. Letra F. The celebrity is tall and well built. Essa celebridade é alta e bonito de corpo, né? Então, Rodrigo Santoro. Letra A. The celebrity is short and slim. Então, essa celebridade é baixa e mágico. Então, Harry Styles. Do grupo One Direction. The singer is short and thin. Na próxima frase, né? Este cantor é baixo e mágico. Caso cantora. Selena Gomez. Letra E. Ok? Segunda questão. Complete the sentence with the simple pass of verb B in the affirmative negative form. Então, essas frases deveriam ser completadas com o verbo to be no passado, na forma afirmativa ou negativa, tá? Então, na letra A, a resposta vai ser, na primeira parte, were not, no segundo espaço, was. A letra B fica logo abaixo, no primeiro espaço, were, no segundo, were not. Na letra C, primeiro espaço, was, segundo espaço, were not, e na verdade, o terceiro espaço, were. Na letra D, o primeiro espaço fica was not, e depois was, todos combinando com os sujeitos correspondentes, ok? Página 13. Bom, na página 13, é uma atividade de leitura, reads in time. A primeira questão, são respostas pessoais, que vocês devem dar, ler e responder de forma pessoal. A segunda questão, o comando pede, read the articles and check if the sentences are true or false. Então, pede para que vocês leiam o artigo e chequem se as sentenças, se as frases são verdadeiras ou falsas, tá? O texto chamado selfies. Então, a primeira frase, de acordo com o texto, é true ou verdadeira. A segunda é false. A terceira, false. E a quarta, true. E a quarta, true.